Fala galerinha do canal, eu mesmo, Rainer Silva, trazendo mais um vídeo aqui de conteúdo pra vocês aqui no canal SOS Higienizações. Já lembrando, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu like aí no vídeo caso goste do conteúdo, né? Pra continuar acompanhando o canal e tá fortalecendo a gente. Hoje, como vocês já viram aí na descrição do vídeo, a gente vai fazer aqui a limpeza e hidratação aí desse couro, né? A gente vai passar uma aula aí de cuidados com o couro, tá? É bem simples, tá? Já adiantar pra vocês que é bem simples mesmo. Se você nunca fez, nunca viu um conteúdo sobre, né? Já acompanha que é bem simples, você vai conseguir agregar valor aí aos seus trabalhos e também fazer um, né? Agregar mais ainda um trabalho aí à sua empresa se você ainda não faz aí a limpeza e hidratação de couros, tá? Lembrando que isso daqui vai valer no geral, não quer dizer que é válido somente pro banco de couro, tá? Por exemplo, aí na porta, ela também tem essa forração, essa parte que é de couro aí, ó. Essa parte mais externa. A gente pode fazer esse mesmo procedimento aqui, lá naquela parte que é de couro, tá? E qualquer outra parte do automóvel ou, né, sofá, poltrona, qualquer superfície que seja de couro, você pode realizar esse procedimento. Sendo couro legítimo ou couro sintético ali, né? A imitação do couro, no caso, você pode realizar esse procedimento que a gente vai fazer aqui nesse banco, tá? Aqui a gente vai utilizar o Sintra Pro, tá? Que ele é um limpador bactericido, então ele já vai fazer a limpeza e a higienização dessa superfície aqui, certo? Ele é um produto que não agride o couro, tá? Então, é um produto super tranquilo de utilizar. Aqui nesse caso, vocês podem ver que não é um caso aí de sujidade extrema. Não tem, é assim, ele tá com uma oleosidade aqui, uma gordura corporal impregnada. Tem algumas marcações aqui de sujeira, mas não é nada em extremo. Então, assim, o resultado aqui não vai ser aquele resultado, é, nossa, extraordinário, né? Ali de diferença, até mesmo que um couro preto, se fosse um couro branco, um couro bege, a gente veria um resultado maior, né? Mais expressivo. Só que aqui, obviamente, a gente vai aplicar aqui um bom resultado com certeza, só que não vai dar aquela diferença exorbitante como se fosse uma coloração mais clara, tá? Então, a gente vai utilizar aqui o Sintra Pro, uma diluição de 1 para 10, e depois, para a gente fazer a hidratação, a gente vai utilizar o hidrocorro. Galera, lembrando que não é que eu estou utilizando o Sintra Pro, que vai ser regra que você tem que utilizar ele, tá? Sendo um APC, você também pode utilizar, que é um limpador multiuso, ou sendo flotador, você também pode limpar. Só que, se você for utilizar o flotador, você sempre vai dobrar a diluição dele, tá? Por exemplo, se o flotador é de 1 para 10, você vai utilizar ele de 1 para 20. Se o flotador é de 1 para 20, você vai diluir ele de 1 para 40. E assim, sucessivamente. Então, você vai, quando for utilizar o flotador, você dobra a diluição, tá? A gente já utilizou na prática também, 100% seguro, utilizando dessa forma. Dobrando a diluição do flotador, para não ter risco dele agredir o couro, tá? E lembrando, você não deixa o produto agir aqui no couro por 10, 20 minutos, tá? No couro aqui, você aplica fazendo a escovação. No momento que você terminou de fazer a escovação, apenas com um pincel, tá? Estou até fazendo com esse pincel mais simples, vou mostrar para vocês que não tem muito segredo, tá? Não tem que ser um pincel de detalhe, né? Pode ser qualquer pincel aí que tenha as cerdas extremamente macias, tem que ser muito macia. E escovação sempre manual com pincel, não vai utilizar rotativa no couro, tá? Então, é isso daí, né? Vamos começar aí o processo, vamos utilizar a esponjinha aí. O hidratante também é a mesma coisa do produto, tá? Não é que tem que ser o hidracouro. O hidracouro é excelente, muito bom, super indico. Só que se você tiver outro hidratante de outra marca, tá? Você vai poder utilizar da mesma forma. Não é regra utilizar essa marca aqui, tá? E outra coisa, microfibras, tá? A gente vai utilizar aqui duas microfibras que já estão úmidas, tá? Uma microfibra maior aqui para a gente tirar o excesso, né? E aí a gente vai dobrando ela, utilizando todas as partes aqui, tá? Uma microfibra também úmida, um pouco menor, para a gente vir melhorar ainda a remoção ali de qualquer excesso que tenha ficado. E depois uma microfibra seca para a gente secar ali e remover mais ainda qualquer excesso de produto que tenha ficado aí, tá? E aí só depois que a gente vem para a parte da hidratação. Então vamos lá. Vou colocar a fita aqui no meio do banco. Gente, eu vou fazer metade dele aqui para vocês verem o resultado. Vou colocar a fita aqui para vocês verem a diferença, tá? E esse daqui também é um diferencial que você pode utilizar aí para você mostrar o resultado, né? Dos seus trabalhos para os seus clientes, né? E gerar portfólio aí dentro da sua empresa aí, portfólio de resultados, né? Então o antes e depois é muito importante, né? Já vou fazer aqui em conjunto já com o assento aqui também para mostrar para vocês. Fizendo um videozinho bem rápido aí, gente. Mostrando na prática aqui. Esse mesmo procedimento aqui, né? No completo, né? No geral, detalhado, ele vai estar lá também dentro do nosso curso, tá? Do SOS Método 2.0, limpeza e higienização completa, né? De todos os tipos de estofados. E o procedimento completo que a gente fez aqui nos bancos da frente, né? Detalhadamente, mostrando minuciosamente, né? Todas as partes, tá lá dentro do curso SOS Método. Mas aqui você já vai conseguir se direcionar muito bem. Então acompanha aí o conteúdo, tá? Agora aqui a gente vai fazer a aplicação do produto, tá? Tá aqui no nosso borrifador. Não é um pulverizador, é um borrifador, tá? É só para a gente conseguir fazer bem de leve. Eu vou fazer aqui até na lista, esse lado de cá, para ficar mais fácil para vocês estarem vendo, tá? Então vou fazer aqui a aplicação e a gente já vem aí fazendo a escovação. Pode ser tanto em círculos quanto na horizontal, depois vertical. Não vai ter diferencial, né? Se você fizer em círculos ou se fizer na vertical, depois horizontal, não vai mudar muita coisa, tá? Então você vai sempre espalhando bem aí com o pincel o produto, para ele fazer a ação de limpeza dele. E aí, consequentemente, com o próprio pincel, você já vem fazendo essa escovação de leve. Ele é extremamente macio o pincel, então é zero risco aí de estar danificando o couro, tá? Um cuidado que vocês têm que ter aí também é se o couro já tiver alguma parte um pouco desgastada, né? Já um pouco prejudicada, nessas partes aí você tem que ter um cuidado a mais, tá? Aí nessas partes que já tem ali algum detalhe desgastado ou danificado, aí você tem que ter um cuidado a mais, tá? Basicamente isso, né? Bem simples aí, você vai aplicando. Vou aplicar aqui mais uma camada só para garantir. A gente está fazendo aí uma boa limpeza, né? Agora eu não vou virar para a parte de trás, não vou fazer a cabeça aqui, o encosto de cabeça, só para mostrar para vocês o processo em si mesmo, né? E aí vocês vão desmontar aí o encosto de cabeça, vão fazer com o encosto de cabeça desmontado, né? Vão replicar esse mesmo processo por todo o couro, tá? Aqui eu quero focar no processo para vocês, tá? Ser o mais direto possível para vocês poderem replicar aí, né? E tá... Vamos dizer que não fazendo... não seria um extra, né? Porque você tem que ter esse trabalho aí dentro. Só que geralmente o pessoal não faz, né? Quem higieniza só faz, só higieniza só faz, né? E eu recebi muito o pedido aí ultimamente, por isso que a gente está trazendo esse conteúdo aqui para vocês. E lembrando que as inscrições do nosso curso de higienização estão com as inscrições abertas, né? Nosso curso SOS Método 2.0, tá? Caso tenha interesse, o link vai estar aí na descrição do vídeo para a inscrição. E caso tenha dúvida, o link do meu WhatsApp também vai estar aí na descrição do vídeo. É só estar me chamando lá que eu vou estar à disposição de vocês, beleza? Se estiver gostando aí do conteúdo, já deixa o like, se inscreve aí no canal para incentivar aí a gente também ver que vocês estão gostando e estar trazendo mais vídeos aí para o canal, beleza? Então vamos lá, né? Fizemos aí já uma boa escovação, espalhando todo o produto. O produto já fez a ação. Já dá para a gente ver aqui, ó, que a espuma já não está branquinha. Então, com certeza, ela já está soltando aí uma sujidade. Ela não está extremamente branca. A gente vê que ela está em uma tonalidade um pouco marronzada. Aí no vídeo, talvez, um pouquinho difícil de ver. Mas é como eu falei para vocês, que não vai ser um resultado extremo, porque não estava com muita sujidade. Está bem tranquilo. Aí a gente vai aqui, ó, friccionar. Não precisa fazer muita força, tá? Passando aí a microfibra. Para a gente tirar aqui o excesso. Vou vim com a outra microfibra também úmida. Para garantir ainda que eu removi 100%, né? De produto aplicado aqui e da sujeira que estava. Todas as costuras, ó. Freeze bem. Que a sujeira para aqui, ó. Suja bastante essas costuras aqui, ó. Freeze bem. Remover toda a sujeira aí. Diferencial maior que a gente vai ver aqui, ó. Agora a gente vai vir com a microfibra seca. Já está secando aqui mesmo, tirando toda a umidade aí. Para a gente conseguir hidratar mais rápido. Aqui você já vê a diferença. Que ele tirou aquele aspecto de... Aquele aspecto gorduroso, sabe? De gordura impregnada aqui, ó. Você já vê que esse lado está mais opaco. É justamente porque aqui não tem mais aquela gordura, aquela oleosidade corporal. Você vai ver a diferença. Está dando para ver aí bacana, João? Diferença aqui, ó. Está vendo? Aqui você vê que está bem oleoso, bem brilhoso. E aqui também. E onde a gente fez aqui a higienização, ele já está esse aspecto mais opaco, né? Mais sequinho. Ó, aqui a gente vê que ainda tem uns detalhes mais brilhosos. Só que isso aqui já é um... Vamos dizer que é um desgaste do couro já. Já começou a dar uma agredida ali no couro. Você vê que nas costuras aqui também tem um pouquinho, né? Aqui tem mais, aqui também tem uns detalhes. Ó, isso daqui provavelmente não vai sair, tá? Porque é um desgaste gerado em cima aí do couro, tá? Eu vou até fazer uma reaplicação ali para mostrar para vocês que isso daqui não é... Não é sujidade, tá? Talvez possa até melhorar um pouquinho mais, mas 100% aqui é muito provavelmente não vai sair porque já agrediu o couro, né? Começou a desgastar ele ali, né? E aí já está... Já está ficando liso ali, esse áspero aqui do couro, né? Então ali vai começar a ficar lisinho, né? Com o tempo aí o couro vai ficando nesse formato aí com o desgaste dele. E aí é onde você tem que ter cuidado para não elevar ainda mais... Não danificar mais ainda, né? Essas partes. Então tem que ter bastante cuidado aí, tá? Vamos remover aqui. Não precisa pressionar muito, só ir passando a microfibra de leve. Tirar o recesso. E aí vem com a microfibra seca. Só para secar mesmo, né? Tá vendo? Melhorou um pouquinho, mas ainda está lá, porque é a relação do desgaste, como eu falei para vocês. E aí a gente vê, já deu essa diferença aqui na relação de oleosidade. Então aqui já está limpo, higienizado, que é o importante também. O produto é bactericida, tá? E aqui já está uma superfície seca. O que acontece? Essa aqui a gente já pode entrar com a hidratação, né? A superfície estando aí seca, tá? O interessante desse hidratante da Avonix é que ele não é um hidratante que deixa aquele aspecto brilhoso, sabe? Aquele aspecto... Parece que está encebado. Não adianta nada. Você limpa e depois você vem e hidrata com um hidratante qualquer. Silicone, o pessoal tem o costume de fazer. Creme de pele, né? Aí deixa um aspecto muito encebado, sabe? Eu mesmo não gosto. Pode ter gente que pode gostar, né? Mas eu gosto desse aspecto opaco aqui mesmo, original do couro, né? Eu gosto desse aspecto aí, que é o original do couro. E o hidratante da Avonix, ele deixa esse mesmo aspecto, tá? Então aqui não precisa de muito hidratante, né? Aqui umas quatro gotinhas aqui, já é uma boa quantidade, né? E aí a gente vai espalhar aí pelo couro. Só espalhar, não tem muito segredo. Colocou aqui na esponjinha. Você vai espalhar ele sobre aquele local que já foi limpo, né? Aí a gente vai espalhando ele. Aqui de primeiro contato, ele vai dar uma... Ele vai ficar esse aspecto brilhoso, mas é porque ele está úmido, né? Assim que o couro começar absorver, ele já volta aí a sua cor original, tá? Então aguarda um pouquinho, não assusta, né? Acabei de falar aí que o hidratante deixa o aspecto sequinho, né? E aí eu passo, ele brilha, né? Já vai assustar. Frisar bem aqui no meio das costuras, que é uma parte que gasta bastante. Então tem que estar sempre bem hidratado, né? O ideal, depois que você realizou aqui a hidratação do couro, é o cliente aguardar pelo menos três horas para estar utilizando, tá? Para deixar o couro curtir, né? Vamos se dizer assim, para ficar mais simples. Para deixar o couro curtir, né? Para o couro absorver ali aquele hidratante, né? Absorver aquela hidratação, né? Absorver bem e no sentar, por exemplo, vai ter couro aqui, né? Vai ter hidratante aqui. Se eu sentar, o hidratante vai sair do couro, vai passar para a minha bermuda. Igual aqui, vai passar para a minha camiseta, né? Então o ideal é deixar aqui pelo menos umas três horas, produto curtindo, secando aqui, né? Para não sair aí, no caso, na roupa do cliente, no ele fazer a utilização, tá? Então você deixou aí as três horinhas, né? Informa para o cliente. E aí ele já pode utilizar. E o indicado aqui, pelo menos aí, de três em três meses, é ideal fazer a hidratação no couro, né? Pode aguardar até uns seis meses, já é melhor do que não fazer nunca, né? Como o pessoal aí deixa. Então assim, sempre você vai passar para os seus clientes aí, pelo menos de seis em seis meses, para ele estar fazendo esse trabalho aqui, tá? Para ele sempre deixar aí o couro dele bem hidratado e bem... Bem hidratado aí e bem cuidado, né? Para não ter... Deixa eu secar aqui com o olho... Bem hidratado e bem... Bem cuidado para ele não ter problemas com rasgos, com desgaste como esse. Se aqui tivesse bem hidratado, não teria esse tipo de detalhe, né? Como eu falei para vocês, não vai ter uma diferença extrema aqui, porque não estava com muita sujidade, né? Mas aqui a gente vê que está um aspecto mais brilhoso e aqui um aspecto mais opaco. Aqui em cima dá para vocês verem melhor, ó. Aqui na marca da linha, você vê que aqui está um aspecto mais sequinho, aqui está um aspecto mais brilhoso, porque é mais a gordura corporal mesmo, tá? Então assim, e aí tem vários pontos de desgaste, né? Isso é uma coisa importante, como eu falei lá atrás. Você já abordar para o seu cliente, porque são coisas que não vão solucionar. Então às vezes o cliente já vai achando, ah, vou limpar, isso daqui vai sair, né? E não é bem assim, desgaste é da mesma forma que no tecido. Desgaste não tem como você solucionar. Eu comprei esse tênis, usei ele um ano. O desgaste que ele vai ter no solado, não tem como consertar. Se ele rasgar ali em cima, eu troco a parte de cima ali num sapateiro. Agora o solado não tem como, né? Desgastou, não tem como reconstituir. A mesma coisa aqui para o couro, a não ser que troque essa parte toda aqui. Aí sim, agora no seu trabalho de limpeza e hidratação, não. Então isso o cliente tem que estar ciente, para no final ele não virar, mas essa parte que não saiu, não. Você já explicou para ele lá no começo que isso era desgaste, né? Que aquele danificado, aquele rasgado, aquele ponto que estava ali, né? É uma coisa causada temporal e causada pela utilização, né? Então assim, basicamente o processo é esse, tá? Quando vocês forem aí executar um couro branco, um couro bege, aí vocês vão ver uma grande diferença. Aqui eu quis mostrar para vocês mais o processo, tá? Pode fazer e é garantir, o processo é super seguro. Obviamente, utilizando os produtos da forma que eu instruí para vocês, né? Para você não ter nenhum tipo aí de problema, tá? Vou deixar o meu Instagram aqui abaixo também, quem quiser seguir lá, já segue lá no Instagram. Lá eu posto conteúdos diários, uma interação bem bacana, bem um a um, né? Ali a gente consegue fazer uma interação mais bacana, tá? Mas não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o like no vídeo caso tenha curtido, caso tenha te dado uma ajuda aí também. Se você gostou do conteúdo, vai levar para a sua empresa, deixa o like aí, deixa seu comentário e é isso aí. Nós estamos juntos, até o próximo vídeo.